Mas como ele já falou isso... Exatamente, eu vou mudar. É o seguinte, a gente sabe... O melhor Fluminense é o Fluminense que vence, né? Um monstro desagrado, um monstro, um monstro... Um paizão, né? Se levantaram troféu juntos hoje... Bom, quando eu falei... Algum tempo atrás que o Diniz recuperava seres humanos... Muitas pessoas viram... É, recupera seres humanos, mas ganhar título que é bom, nada. O Áries estava largado no Fluminense. Eu vim jogar com o Palmeiras aqui contra o Fluminense, Soares, em torno de segundo tempo, e eu comentei... Que é um bom jogador esse menino. Estava largado no Fluminense. Então nós temos que dar crédito... A quem colocou para jogar... A quem entendeu a raiz do problema do atleta. Né? Temos vários jogadores que foram... Super importantes desde a final da Libertadores. Minto... Semifinal, quartas de final da Libertadores... Final da Libertadores... Final da Recopa... Jogadores que eram tido... Alguns pensavam até em parar de jogar futebol. Mas que foram recuperados. Porque tinham qualidade. Eu acho que essa... O que a nossa comissão técnica faz liderada pelo Diniz... Ela espremer o atleta ao máximo. Entender qual é a raiz do problema do atleta. Acho que isso aí é o diferencial. Claro que no quesito campo... O Diniz trabalha muito, né? Quando eu falo Diniz... Liderado pelo Diniz. Toda a sua comissão. Claro que nós temos também o presidente. E também o seu Paulo. Que é um cara que faz as contratações. O Fred. Enfim... É toda uma equipe. Toda a família Fluminense. Mas de fato... Entender... A raiz do problema do atleta. E ver... Aquele atleta é bom. Aquele atleta é forte. Que é fácil você contratar um atleta... De repente... Um Douglas Costa da vida. Um Renato Augusto. Os caras que são craques. Vem pra cá. E mantém o nível, né? Difícil é você pegar um cara que tava largado. E falar... Não, não, não. Eu quero ver esse cara aqui. Vai dar tudo certo. Esse cara aqui... É... É o olhar clínico que a gente fala. Dentro do futebol, né? E eu fico muito feliz de fazer parte de um grupo que... Eu falei isso antes. Eu falei ali e falei... Olha... Nós somos um time de... Que ninguém dava nada. Por nós. E hoje... Todo mundo fala bastante coisa. Isso é porque é muito trabalho, né? Muito trabalho. E... Mais do que isso, né? É a amizade. É a família que foi criada aqui dentro. Minha família... Uma grande parte da minha família é de color. Então... Vivenciei tudo isso. É... 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 Foi... E foi passado também isso pra gente. Mostrando detalhes do... 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 Então a gente também joga por eles. É forte, se você parar pra analisar, em alguns momentos você não entende a dimensão do negócio, então é forte. Obrigado.